Olá, queridos amigos. O perfume da Rosas hoje exala a superação do dualismo. A filosofia grega, de maneira geral, foi caracterizada por um desprezo ao corpo e por uma valorização da alma. Este chamado dualismo entre o corpo e a alma se encontra marcado, sobretudo, em Platão. Ele entendia que o corpo era fonte do mal, impedindo o homem de elevar o seu conhecimento por meio da alma, na busca da verdade e do divino, devido às suas precárias pulsões amorosas. O corpo era tido como cárcere da alma. Para Aristóteles, a alma forma com o corpo uma unidade substancial. Ela não vive sem o corpo, e o corpo sem ela. Há uma dependência entre os dois, em busca da realização pessoal. Para os filósofos fisicalistas, o ser humano é um punhado de matéria, enquanto para os idealistas, o homem não passa de substâncias mentais. Uma coisa é clara, temos um corpo, por isso somos mortais. E temos uma alma, que nos faz ser imortais, nos tornando seres espirituais, voltados para o que vai além da matéria. O filósofo Ibsina, no seu livro Kitab al-Nafis, livro da alma, escreve, é como se nossa alma tivesse duas faces, uma voltada para o corpo e outra para os princípios supremos. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.